Léo Condécio, mais um jogo importante, mais uma trajetória a ser cumprida pelo Botafogo. Agora o Cuiabá em casa numa sequência de dois jogos. O Botafogo pode, até depois desses dois jogos, se manter como líder desse grupo. Como que você está encalhando essa situação, o Botafogo ter oportunidade, dos dois jogos em casa agora, com duas vitórias, quem sabe já começar a dar um grande passo para a transcrição. Bom dia, bom dia a todos. Bom, como eu sempre tenho falado e procurar transmitir isso para os jogadores, nós temos que ir passo a passo. Então nós temos que fazer de cada treinamento, procurar fazer sempre melhor que o anterior, procurar fazer cada jogo melhor que o anterior e estar sempre focado na próxima etapa. Então são dois jogos em casa, mas nós temos que ir por partes, focar muito nesse jogo de amanhã contra o Cuiabá, uma equipe que tem investido bastante, desde o ano passado a gente já vem acompanhando isso, é uma equipe que tem uma estrutura boa e fizeram uma boa estreia, no último jogo perderam de 3 a 0, mas muito em razão das circunstâncias do jogo, tiveram um atleta expulso ainda no primeiro tempo, que acabou comprometendo o jogo deles, mas é uma equipe de boa qualidade, uma equipe com um treinador experiente, que é Itamar Shuri, com jogadores também rodados, Azumarino, Miltinho, entre outros. Então a gente espera um jogo complicado, uma equipe que tem uma marcação muito forte, uma marcação agressiva, então a gente procurou atrapalhar bastante durante a semana, trabalhar bastante movimentação, bastante posse de bola, é um jogo de paciência, e a gente tentar fazer o resultado positivo que nos mantém aí, que provavelmente nos mantém na liderança da competição. E depois sim focar na partida diante do Valko Redondo, vamos ter mais uma semana cheia de trabalho, mas o primeiro foco é nessa partida de amanhã, a gente espera aí contar com um apoio grande do torcedor, o torcedor possa comparecer, e passo a passo, às vezes a gente fica um pouco ansioso já olhando lá na frente, mas temos que ir um passo de cada vez e procurar fazer um grande jogo amanhã. O Leandro, você tem treinado várias vezes com 12, o torcedor mais 11 na linha. Especialmente essa semana, entre os 12, duas possibilidades, uma liderada no meio campo, provável, né, do Rio, e aí você jogaria com dois atacantes. Caso não mexer no meio campo, você jogaria com os dois beirados, estava com os três atacantes. Queria que você explicasse o porquê de 12, o que você observa, e se você pode vir a mudar a forma de jogar pela nova composição. É muito em razão de metodologia de trabalho, né? A gente vai construindo ao longo da semana, procurando, sempre tem um objetivo no treinamento, né? Então, ao longo da semana, a gente trabalha os setores da equipe, setor de defesa, setor de ataque, depende muito daquilo que a gente avaliou da partida anterior, aquilo que a gente fez de bom, e aquilo que não fez de tão bom, e também visualizamos a partida seguinte, em cima daquilo que o adversário apresenta de mais qualidade e de dificuldade para a gente tentar explorar. Então, os treinamentos, a gente vai trabalhando e procurando moldar ele em cima daquilo que você vai atingir os dois objetivos. E dentro dessa metodologia de trabalho, você cria treinamentos com um número inferior de atletas, com superioridade numérica, inferioridade numérica, com um número mais elevado de atletas. O objetivo é também de colocar vários atletas, é claro que a equipe já tem um modelo, a gente está procurando construir um modelo de jogo, é algo que a gente já tinha no Paulista, mas como mudou muito, a gente começa a trabalhar o modelo de jogo com essa equipe, então é importante a gente rodar bastante ao longo da semana, e ir fazendo experimentos experimentos de vários atletas na equipe, digamos, de cima, na equipe titular, para que eles possam conhecer características um do outro. Então, durante a semana, em alguns momentos a gente trabalhou, talvez você deve ter acompanhado algum treino com um número maior, talvez com o Jamie e o Caio Dantas jogando juntos, com uma linha de três, com três meias, Cafu, Felipe, Garret, Então, assim, a gente vai trabalhar uma variação que no jogo, o próprio Everton também já trabalhando como terceiro homem, para quando chegar no jogo não ser nada de novidade, às vezes você faz uma substituição ali, tem que ser em cima daquilo que você trabalhou ao longo da semana, mas a gente já definiu-se em equipe que vai iniciar o jogo, talvez, como eu falei, nos primeiros jogos, até para a gente ter uma base, a gente procurou manter, mas, possivelmente, nesse período nosso de construção até a sexta, a sétima rodada, a gente vai estar sempre rodando uma ou duas peças para oportunizar, procurar oportunizar o máximo possível para os atletas se apresentarem e a gente ver o aproveitamento deles no jogo. O segundo gol do Botafogo, o Lucas do Rio Grande, uma jogada muito bonita pela direita, o cruzamento do Lucas Mendes e uma cabeçada também muito bonita do Caio Dantas. São dois jogadores que não eram considerados titulares pela imprensa, talvez até pela comissão técnica antes de iniciar o campeonato. E como você tem a evolução desses atletas e hoje, como tirar isso do time também caso o Marcos Martins se recupere rápido também e outros atacantes que vêm chegando aí com potencial de serem titulares no Botafogo? Eu até cometei na entrevista coletiva pós-jogo. eu entendo o lado de vocês da imprensa de fazer esse tipo de especulação, mas o nosso trabalho ainda é faltado no dia a dia nos treinamentos, a cada jogo, a cada partida, então assim, a gente fica muito feliz quando vê atletas que de repente não vieram assim com status digamos assim de titulares e se apresentando também. Significa que a gente ganhou mais duas peças importantes dentro do elenco. A questão que eu sempre passo para os jogadores, de jogar ou não depende muito do momento dos jogadores ali e quando eles entendem que o companheiro está no melhor num momento bom, eles compreendem, entendeu? Não pode ter injustiça, mas é claro que no futebol também às vezes a gente não consegue ser justo sempre, às vezes de repente tem dois atletas da mesma posição que estão num bom momento e você tem que fazer escolhas. Aí às vezes de repente entra a questão tática, a questão de experiência, o que o jogo pede, às vezes de repente você tem, como se fosse um exemplo como se fosse um Marcos Martins que tem uma linha defensiva muito boa, aí o Lucas Mendes já vem se apresentando com uns 30 metros finais ali muito bom. Então vai depender de quando o Marcos Martins estiver à disposição, o que cada jogo vai pedir, o momento de cada um dos dois. O Caio Dantas é um jogador que a gente já vinha acompanhando ele durante os treinamentos, durante o Campeonato Paulista, sempre que a gente fazia um jogo treino ou um coletivo contra o Júnior, sempre se apresentando bem, a gente já estava visualizando uma possibilidade de aproveitá-lo na Série C. e que bom que a gente conseguiu explorar isso dele, o bom momento dele, fez um amistoso interessante contra o Berlange e está aproveitando a oportunidade. É um jogador que me dá a possibilidade de jogar tanto de centroavante como de segundo atacante, inclusive o segundo gol que ele fez lá já atuando como segundo atacante. Então, a gente fica feliz porque eu acho que tudo é um contexto, é um momento para o jogador e o trabalho que vem sendo desenvolvido no Botafogo. Leão, pegando um pouquinho do que você está falando sobre o Caio Dantas, a gente está falando sobre ou o Jamie ou o Caio, mas no jogo o governo se deu para perceber que os dois podem jogar juntos. Como você pretende aproveitar, caso isso aconteça, os dois dentro do mesmo time? Então, como eu falei agora há pouco, são testes que a gente vai procurar fazer na equipe e, sei lá, até a sexta, a sétima batalha, não dá para precisar também se vai ser sexta, sétima, pode ser na quinta, pode ser até a oitava, até o término do turno. A gente vai procurar fazer, é claro que estabelecer uma base, a gente tem que ter uma base formada e fazer algumas observações ali. Então, vai ter momentos que a gente vai trabalhar com os dois juntos, vai ter momentos que não. E ainda temos também o Helder Santana, que é um jogador que faz tanto centroavante como segundo atacante, temos o Felipe Augusto que faz meia, e faz segunda atacante, a chegada do Pimentinha também. Então, acho que hoje, que bom, é, que a gente passa a ter, foi uma dificuldade muito grande que a gente teve durante o campeonato paulista, a gente passa a ter mais opção do meio para frente. Condé, você citou dois jogadores que possam a minha pergunta agora, que é o Helder e o Pimentinha também. Os dois estão à sua disposição para jogo já nesse fim de semana, né, existe alguma possibilidade de usá-los? você falou dessa movimentação que você deve fazendo de uma ou duas peças pelo menos até a sexta ou sétima rodada, a gente pode ver um desses jogadores como suar ou pelo menos sendo utilizado aí no segundo tempo já nesse fim de semana e o quão importante é para você ter mais esses dois jogadores à disposição para a movimentação do Helder. nesse momento, com o Botafogo na liderança com esses dois jogos em casa até pensamos naquela famosa curva que vocês tomam falta que faz a diferença aí para a sequência. Então, todos os dois estão indo para concentração estão convocados treinaram o Helder já vinha treinando conosco há duas semanas o Pimentinha jogou até a primeira rodada pelo Luberdense então está em boas condições também não vão iniciar jogando são atletas que estão indo à disposição até porque ainda eu preciso de pelo menos um pouquinho mais de adaptação deles com o elenco mas são dois jogadores que se tiver de utilizá-los aí uns 20, 30 minutos até para já ir ganhando ritmo ganhando entrosamento com os demais companheiros possivelmente eles podem serem utilizados e como eu falei no início da coletiva nós temos que ir passo a passo é claro que se a gente conseguir bons resultados nesses dois jogos que nós vamos ter em casa não resta dúvida que até pela colocação que a gente se encontra hoje na tabela a gente vai se manter ali em primeiro ou segundo lugar agora é claro que o campeonato acredito eu que vai ser muito equilibrado a gente da mesma forma que a gente terminou a rodada como um dos líderes junto com o Pragantino poderia ter terminado em último também então mas ainda está muito cedo ainda está muito equilibrado o campeonato mas já deu para ver dentro daquilo que a gente vem pesquisando temos bons adversários aí boas equipes que investiram bastante tem tudo para ser uma competição bastante equilibrada mas o Botafogo também o Botafogo vai procurar se mostrar forte para que a gente possa deitar realmente pela classificação o Fernando Diocuso disse ontem que o elenco está fechado para pelo menos esse começo esse primeiro ciclo de contratações do Botafogo para chegar do Pimentinho e do Euler Santana também temos agora que o Tio não treinou que ele se comentasse também sobre isso e sobre o que você vem achando desse elenco já fechado para esse começo de competição é isso que você queria? Bom eu gosto de usar um termo um pouco diferente eu gosto de usar um termo nós temos com o elenco definido nesse momento fechado é na hora que encerrar as missões e fechou e vai até o final nós temos um elenco definido para esse início até porque pode acontecer alguma fatalidade como no Paulista aconteceu muito de lesão essas coisas e de repente você se vê a necessidade de contratar alguma peça mas para esse momento para esse início realmente dentro do que a gente conversou com a direção a princípio é com esse grupo que a gente vai trabalhar nessas primeiras rodadas e em relação a em relação ao Tio infelizmente ele no trabalho de finalização sentiu um pouco a posterior vai ficar aí essa semana de molho fazendo trabalho de recuperação aí não foi nada grave ontem ele fez um exame fez um exame de imagem não constatou nada tão grave mas teve um edema e deve retornar no meio da semana que vem mas para esse jogo ele não ele não vai O Leo até em cima desse gancho o Botafogo sofreu muito com contusões durante o Paulistão e a gente viu que foram um percentual de contusões musculares e você já tem na terceira rodada dois jogadores já com problemas musculares de novo isso chega de preocupar de alguma forma talvez alguma coisa em termos do trabalho está sendo executado já chegar até até pensar mensurar alguma coisa do porquê dessas insistências e conclusões musculares Eu penso isso é algo normal no futebol para ser um esporte de alto rendimento e principalmente onde os treinamentos hoje tem uma exigência muito grande para condicionar os jogadores no campeonato paulista realmente teve um número bastante excessivo de lesões mas eu penso até pelo pouco tempo que os jogadores tiveram de descanso quando terminou muitos jogadores vieram da série B eles não tiveram os 30 dias eles tiveram 15, 20 dias e não foi só aconteceu com o Botafogo vários clubes tiveram esse problema de lesão até começar com o Gilberto mesmo o zagueiro do novo horizontino ele teve essa dificuldade também e a gente teve algumas lesões também no campeonato paulista que são lesões que são pertinentes ao esporte lesão foi trauma do contato ali no caso do Nailo com o Willian que o Willian machucou o Diego Tabates que lesionou cruzado isso numa disputa de bola essas são situações que tem como evitar para esse início a gente teve a do Marcos Matisse talvez muito em razão de ser incidente da questão das lesões que ele teve no início e agora essa semana mesmo foi detectada ele fez o exame ele foi no dentista teve um problema que estava com fogo ele extraiu até um dente e pode ter sido e esse um dos motivos dele ter se lesionado tanto e a questão do Chô não foi não foi nada tão grave isso aí não tem jeito é o futebol ou você treina pouco e vai mal condicionado para o jogo e todo mundo legal ou você vai treinar forte e correr esse tipo de risco não tem jeito isso aí é pertinente ao esporte é claro que a gente está atento em algum momento quando se caso voltar a acontecer como foi no Paulista com um número excessivo a gente talvez mude um pouquinho a carga de trabalho mas pense nisso essa questão mais específica do Joe e do Marcos Martins é normal do futebol não é a cultura da cultura do torcedor da gente da imprensa também de muita gente de atleta de produção muita gente que trabalha essa cultura do quem cai em casa em casa obrigação 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 equilibrou dentro desse padrão de cultura tem a obrigação de matar em casa esses dois jogos realmente são seis pontos se não pode abrir mão ou de repente pode se estabelecer uma nova cultura de que a gente precisa vencer se não vem em casa vai ser fora eu penso o seguinte a gente antes de mais nada nós temos que respeitar o adversário vem aí o Cuiabá com jogadores experientes com treinador experiente vem o Volta Redonda com jogadores experientes então do outro lado tem o oponente também não seria simples em casa tem que chegar a atropelar o objetivo traçado é esse você trabalha ao longo da semana alternativas para você vencer o jogo mas você tem que entender que do outro lado também tem o adversário assim como quando a gente sai para jogar do outro lado tem a preocupação também que a gente está saindo nós vamos para o lado com o objetivo de dificultar a vida do adversário agora é claro que em termos de campeonato a projeção é em cima disso aí de tentar vencer os jogos em casa e buscar pelo menos um ponto fora agora é claro vai ter momento que você vai tropeçar em casa e você vai ter que tentar buscar fora e eu tenho passado muito isso para os jogadores o importante é estar sempre pontuando vamos estar sempre pontuando é claro que a postura é diferente você joga em casa você tem que tomar uma iniciativa maior do jogo e nós vamos procurar fazer isso como a gente fez contra o Bragantino só que o futebol tem essa circunstância contra o Bragantino a gente finalizou 14 bolas em gol o Bragantino finalizou 3 4 não me lembro os números de direito e é do jogo lá nós finalizamos 3 bolas e fizemos 2 gols então assim é questão do futebol mas nós vamos isso aí o torcedor pode ter certeza vai chegar aqui amanhã o Botafogo vai propor um jogo para tentar se impor penalti ao adversário vamos procurar construir um jogo consistente para a gente conseguir a vitória o Léo o Camarão Paulista o Thiago Cardoso ficou de fora duas partidas e agora o Brasileiro já duas partidas seguidas também é uma preocupação do gol para você busca um goleiro mais experiente também para compor o Léo com uma dificuldade o Camarão Brasileiro é um campeonato um pouco mais longo o Paulista visto que o Botafogo tem João Lucas um goleiro que vem agora ganhando mais bagagem do Botafogo mas é um goleiro sem muitas partidas oficiais e tem o Pedersson também um goleiro da categoria de base então o Thiago o Thiago é como você que fala o jogador assim é um dos pilares da nossa equipe espera só um pouquinho então o Thiago o Thiago Cardoso é um dos pilares da nossa equipe e ele é um jogador que transmite ele é um jogador muito experimentado já falei isso em alguns momentos um jogador que tem muitas decisões na cadeira e ainda se encontra em um nível de atuação muito bom antes tinha muito aquela questão da idade aquela discriminação hoje o jogador que se cuida a gente vê o próprio Jair no Palmeiras é um jogador que veio despontar depois de uma certa idade e se apresentando muito bem então o Thiago tem um vestiário muito bom um jogador que transmite muita experiência para os companheiros questão de lesão como eu falei agora há pouco infelizmente estava bem no treinamento fez um movimento brusco acabou sentindo um pouco o joelho e nesses momentos o João vem aproveitando as oportunidades e aproveitando bem a gente sempre fala para todos os jogadores fiquem sempre preparados porque a oportunidade não marca hora nem lugar para chegar o jogador tem que estar sempre pronto e o João vem trabalhando bem apesar de ter atuado pouco pelo Botafogo nos últimos anos mas no dia a dia vem se mostrando trabalhador e nas oportunidades que ele teve de jogar sempre correspondeu bem então a gente fica tranquilo perante as boas atuações do João é claro que vamos esperar esse tempo para o Thiago saber a gravidade da lesão se caso realmente a gente tiver uma certa insegurança é uma posição que talvez a gente possa trazer dentro das condições do Botafogo e a diretoria entender que é possível talvez a gente possa trazer mais um goleiro porque o Peterson é um garoto de boa qualidade mas muito jovem de repente o futebol de repente o jogo de acesso pode acontecer uma fatalidade no Thiago está de fora acontecer alguma coisa com o João e você ter um goleiro experiente num momento tão decisivo para você colocar o garoto numa situação dessa mas é claro que a gente vem preparando o Peterson também se caso tiver necessidade para que ele esteja preparado para isso também voltando voltando aí ao foco no jogo de sábado no Cuiabá você sempre busca informação dos seus concorrentes é óbvio isso faz parte do futebol você ganhou aí um elemento extra de informação o Pernetinho jogou com o Decetina três rodadas atrás dá para explorar um pouco mais isso isso te ajuda mais em alguma forma eu penso que toda toda informação ela colabora para você trabalhar estratégia para o jogo então a gente tem um conhecimento bom de vários jogadores a característica do treinador também como que ele gosta de montar as equipes dele e também a gente busca jogadores que já tenham trabalhado com ele jogadores igual você citou Pimentinha que jogou há duas semanas atrás então a gente procura conversar e explorar isso do Atlético também toda informação é sempre bem-vinda porque o futebol hoje são detalhes que faz uma equipe vencer ou perder então a gente tem que tentar secar ao máximo isso não é decisivo mas colabora bastante Olhando as contratações que o Botafogo fez a gente observa que vários jogadores já tem acessos no currículo foram contratados queria ouvir para vocês se isso foi um perfil que vocês procuraram trazer jogadores calejados jogadores que tenham esse tipo de conhecimento ou se foi simplesmente o fato do acaso esses jogadores já terem esses títulos e essas conquistas no currículo não não resta dúvida que foi um dos fatores que a gente a gente pensou também é importante você trazer atletas que já vivenciaram isso que sabem como que funciona principalmente em um momento mas vai chegando um momento decisivo então a gente procurou assim buscar atletas com esse perfil é claro que isso não é determinante como eu falei agora há pouco é um fator que colabora e ajuda bastante vale muito o momento deles aqui no clube são atletas que a gente tem que tentar explorar o máximo deles no dia a dia de treinamento está sempre trabalhando no limite para que eles possam chegar no jogo a cada partida na melhor condição possível mas quando você consegue extrair isso do atleta e vindo com ele também uma vivência de ter disputado jogos decisivos isso ajuda também a gente gente vai pessoas gente não é não é rã 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 rã